Música Ai meu Deus, o Mutano só quer saber de dormir enquanto eu tô correndo o perigo Olha o meu braço, tá doendo muito, eu não aguento mais essa vida Mutano, acorda Robin, 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 o que aconteceu com você? Ai, você não tá sabendo não? Não Tá doendo muito os meus bracinhos, me ajuda por favor Meu Deus, eu vou tentar te ajudar, peraí Nossa, você me acordou pra tentar te ajudar, nossa Ah claro, você não é meu amigo Ai eu não aguento mais essa vida Robin Ai eu não tô mais aguentando, pelo menos você tá livre, eu não Ai, peraí, ai, ai Deu certo, ai que graças a Deus De nada, nada, tu não fez mais que a tua obrigação Fiz? Que isso? Ai Oh, eu tive que fazer até minhas necessidades na fralda, olha Meu Deus, que vergonha, credo Agora eu tô todo chute, ninguém vai querer me adotar Ai Estelar, já tem um pai e uma mãe, eu não Eu não aguento mais dormir no lixo Robin Ah, ao menos você tem um lugar pra dormir né E eu que sou explorado por ti, tu me faz dormir nesse banco Eu? O banco é mais confortável, ele é cheiroso, não é igual o lixo, o lixo fede Ah, mas tu foi bem esperto, sabe o que tu fez? Eu vou contar pra todo mundo dessa cidade Tu tirou os lixos que tinha aqui dentro, jogou fora e roubou a água da vizinha Hum, não, porque você contou, não era pra você ter contado Mas eu vou contar as tuas coisas feias do dia a dia Oh, mas eu tive uma ideia genial, sabia? O que? Fala Tu quer saber mesmo? Quero, com certeza Tá bom, então pede pro pessoal deixar o like e se inscrever no canal Galera, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal porque eu quero muito saber dessa novidade Tá bom, eu vou falar, hein 3, 2, 1 O que que você acha da gente sonhar que é rico? É isso? Essa é a novidade? É, é uma super novidade, daí a gente vai pra outro lugar, vai poder ter muitos brinquedos, se divertir Porque agora a gente não tem nada, só tem pedra pra brincar, olha isso, cara Ah, eu quero, acho que é o único jeito mesmo, né? É Então vamos A não ser que você quer ficar brincando pelo resto da sua vida com esse negócio, ó Não, não, eu quero sonhar que eu sou rico, que eu tenho tudo É, porque eu... Não quero mais brincar com isso Sinceramente é muito chato, e aí você quebra as coisas sempre, aí tem um monte de desastrado Verdade Tá bom Eu não aguento mais essas coisas Ó, ó, vamos fazer o seguinte, pra gente entrar no mesmo sonho eu preciso que você me dê sua mão Ó, pronto, me deu sua mão Isso Ok, vamos lá, segue o baile, a gente tem que achar um lugar pra dormir, que seja seguro, pra ninguém matar a gente Tá bom Que eu tenho medo dos bandidos Eu também, eu não gosto de ficar sozinho aqui na rua Eu também não, ó, sobe aqui nesse lugar Também que eu tenho você Essa sua fralda tá suja Ai, não tem problema, tem cheiro de Nutella É Brincadeira, não tem não Ai, como tá desastrado, meu Deus Eu tô desastrado, é por muito tempo na rua, eu tô com fome, eu só queria um pão Hum, quer uma Nutellinha não, ó Não quer Nutella não, eu não gosto mais de Nutella Ai, ai Vem cá, eu te seguro Ai, meu Deus Ponto Acho que aqui em cima ninguém vai pegar nós Nenhum caçourinho vai morder o nosso bumbum Ó Eu vou ficar aqui no cantinho Ponto, eu já vou me preparar pra dormir Ai, pera, a mão dada, a gente esqueceu, senão não vai funcionar Mão Mão Mãozinha Tá tudo certo aí, tá, né Já Entrei no sonho Nossa, que lugar mais bonito, né pessoal Meu Deus, realmente funcionou Eu achei que não ia funcionar, eu ajudo pra você Nossa, que lugar bonito Que lindo Pela, ah, estelar Estelar? Claro, sou eu Ah Que legal Ela ganha o nosso sonho também Ela veio junto Meu Deus Deixa eu te dar um beijinho, abraço Minha linda, minha cheirosa Só faltou a lavena, né, sua namoradinha Ai, saudades da ravena Vocês gostaram que eu vim junto? É, gostamos Sim, com certeza Saudades Essa é de bom, mais uma pessoa, né Uma amizade é bem legal Então agora vamos conhecer melhor este lugar Aham Vamos Eu só tô vendo que ele é bem rico Tem balão Isso e tudo Hum, eu adoro balão Eu nunca tive Eu também Eu também, eu também nunca tive Benquete Nossa Meu Deus Ai, não tô enxergando nada Eu entrei no sono Chocorro Eu nunca tinha visto um desse de verdade Tem cavalos Olha aí É uma carroça daqueles ricos, sabe Que fica andando, ó Uou Pocotó, pocotó, pocotó Meu cavalinho Cuidado, Robin Você nunca andou nisso Você não sabe se é perigoso É, pode ser perigoso mesmo Ai, eu quero andar no cavalo Ai, ela Gente, perdi o controle Perdi o controle Cuidado Ai, tá andando Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu falei que era perigoso Ufa, consegui sair Ai, tá tudo bem, cavalinho Robin, você é muito maluquinho Ah, um pouquinho Talvez O que é que é que vai ser? Vamos conhecer este lugar É, vamos continuar Ah, Deus Eu vi o que tem mais aqui pra cima Piquenique Uhul Comida Nossa Mas quando eu fazia piquenique Eu não usava cadeira assim elegante Geralmente era tonco de madeira ou tisolo mesmo Verdade Era pedra também, né Eu lembro Tem até uma lanceirinha Um espantalho Esse detalhe de mato É muito bonito Nossa, aqui tem muita coisa linda É um sonho mesmo Bicicreta Uau Eu amo bicicreta Eu não quero ir em bola Nunca mais estar aqui Hum, eu quero viver aqui pra sempre Olha só Também Amigos Ali tem muitos brinquedos também Olha só Ai Ai, bonequinha Ai, bonequinhos Eu não acredito Eu nunca tive brinquedo, gente Olha isso Pato, tem gangola Vamos brincar na gangorra Tá, vocês brincam na gangorra Eu vou dar uma grande descida Uau Tem também balancinho Yeah Balancinho Ei, Mutano Vamos brincar eu e você na gangorra Ah, vocês estão me excluindo Vamos, sim Eu não quero ir em quem, não Não brinquei Tem muita coisa aqui, Robin Olha isso Tem muita coisa pra gente poder brincar Sim, sim Tem muita coisa Olha Caça de brinquedos Andecer o pé Margem, margem, margem Gostei do povo Tem várias caixas Dá pra pegar uma de cada Duas, três, vinte, cem Tu não sabe contar, não Se diz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ela é bulona Ela é bulona Ah, para Hum, aqui tem fro Olha, parece com você Dá com o seu cabelo Não é fro É o quê? É fulor Ah, fulor Não, fulor é aquele negócio que a gente passa no dente Que os médicos se aconselham, entendeu? Aquilo lá é flora Flora? Tu tá ficando louca, flora? É uma coisa da natureza Fauna e flora Ah, para Deixa eu Elevador Elevador Nossa Elevador agora na torre Que elegância É muito grande Tô com medo de ficar perdido Ah, eu vou chorir Eu tenho medo de altura Nossa Quanta cama Vamos descansar um pouquinho Não, tá? Acho que eu vou querer descansar Eu quero é conhecer isso tudo de uma vez A cama tá massinha Ui, que voz ridícula que você fez A minha voz ridícula Tu tá de brincadeira Ela me tá me chamando de ridículo Ridícula é essa sua cara fedida fedolenta Não fala assim com ela, Robin Ah, mas tu não viu que ela falou coisa feia de mim E aí tu defende? Obrigada, é um dano Sem nada, sei lá Vou ficar de clichêzinho mesmo É muito glande É, não é glande, é grande É glande, glande, glande Ai, por favor Vai até tomar um banho aqui na sala Piscina, sim Tem até piscina Eba Ai, sai pra lá Que eu não quero nem mais olhar pra ti Eu tô furioso Ai, vamos ver se a gente acha algum lugar pra comer Vamos ver se a gente para de ser chato um com o outro Vai pra lá Me deixa que eu tô rabugento Nossa, aqui deve ter guloseimas Não ligo Eu tô com fome Eu tô com fome, mas também não vou ligar Porque caramba, né Assim não dá Vocês estão muito próximos um do outro Eu não tô gostando disso Eu tô procurando comida Já que é um sonho mesmo Eu posso voltar Não Aaaaa 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 Aaaaa